Será que a maldição está chegando ao fim? CSA e Cruzeiro se enfrentam nessa quarta, às 19h, no Rei Pelé. O jogo vale muito para o Cruzeiro, que pode abrir mais distância do quinto colocado esporte, que já tropeçou nessa rodada. Para o confronto, Paulo Pessolano relacionou os jogadores que estão entrando na tela. Destaque para o Stênio e para o zagueiro Luiz Felipe, que como já estão regularizados no BID, podem jogar nessa quarta-feira. Em compensação, vamos desfalcar os de dois titulares, o volante Willy Oliveira, que está lesionado, e o zagueiro Zé Ivaldo, que levou o terceiro cartão amarelo, e também do Giovane Jesus, pelo mesmo motivo, não joga amanhã. Um provável time seria o Rafael no gol, Wagner Oliveira e Broc na zaga, Léo Paz, Neto Moura, Machado, Adriano e Bidu, fechando ali a linha do meio de campo, com Edu e Luvano mais à frente. O jogo será transmitido pelo Premier. Em nova pesquisa, divulgada pelo O Globo, é apontado que o Cruzeiro tem a sétima maior torcida do país, sendo a maior de Minas Gerais, com 3,1% dos torcedores do Brasil. O Cruzeiro tem maior torcida que o Atlético na maioria das 34 pesquisas realizadas desde 1993. O ranking fica com Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Cruzeiro, respectivamente. Logo atrás vem o Inter, o Santos e o Atlético Mineiro, fechando o G10. Esse foi o vídeo de hoje, peço que se inscreva no canal para não perderem nada do cruzeiramento, deixem um like nesse vídeo e até a próxima.